Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quarta-feira dia 7 de setembro de 2022 Selecionei 13 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Liga dos Campeões, fase de grupos Jogo entre Ajaxi da Holanda contra Ranges da Escócia O jogo rola em 45 da tarde Bom família, temos um Ajaxi muito favorito, né? Porque primeiro o time do Ajaxi é muito acima tecnicamente Beleza? Tem ótimos jogadores Tem ali Classen, Edson Álvares Tem Tadic, Lucas Alcampos Que é o recém-contratado Tem também Blind, que é um bom jogador E o Ajaxi está vivendo uma ótima fase O time vem de 5 vitórias consecutivas O Ranges é um time bom? É, só que na minha visão Ele não consegue nada lá na casa do Ajaxi Então a boa do confronto é vitória do Ajaxi Pagando ponto 45 Outra boa opção é jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando ponto 66 E o possível placar exato vai ser 3x1 para o time do Ajaxi Beleza? Pulamos agora para Frankfurt da Alemanha contra Sporting de Portugal O jogo rola em 45 da tarde Bom, na minha opinião deve ser um jogo bom para o mercado de gols Porque ambos os times Tanto estão fazendo gols como também estão sofrendo E são times que tem bons jogadores No time do Frankfurt Tem ali Mário Gotes Camadá Lindestrom Sebastião Rode Tem também Rafael Borre Que é um bom jogador Tem também Lucas Alário E no time do Sporting Tem ali quem? Pedro Gonçalves Trincão Pedro Porro Nuno Santos Tem também Rochinha Que é um bom jogador Então a boa do confronto É jogo de ambas equipes marca Nesse exato momento Está pagando ponto 61 E a opção mais arriscada Vai ser Frankfurt com empate anula Que é o handicap zero Pagando ali nesse exato momento 1.52 Já que o time do Frankfurt Está vivendo um melhor momento E joga em casa, né? Conta com o apoio dos seus torcedores Beleza? E um possível placar exato 2x1 Para o Frankfurt Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Loriente Contra Lyon O jogo rola às 2 horas Da tarde O time do Loriente Vem ali de Uma derrota Um empate E três vitórias O Lyon Vem de quatro vitórias E um empate Está em uma ótima sequência O time do Lyon Na classificação O time do Lyon Está ocupando A quarta colocação E o time do Loriente Está ocupando A sexta posição Na minha opinião O time do Lyon Não perde esse confronto O time está em uma ótima fase Tem um melhor time também Tem em Cambi Tem em Lacazette Tolisso Cakerê Tem também Thiago Mendes Moussa de Embele Então a boa do confronto Sem muita enrolação É vitória do Lyon Pagando ponto 70 Caso estiver com medo De uma possível zebra Você pode pegar Jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto 61 E um possível placarizado Para o confronto 2x1 Para o Lyon Pulamos agora Para Os jogos Que vão rolar Um pouco mais tarde Lá pela Liga dos Campeões Fase de Grupos Jogo entre Atlético de Madrid Contra FC Porto Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde O Atlético de Madrid Da Espanha E o Porto do Portugal O Atlético de Madrid Ele vem ali De 3 vitórias Um empate E 1 derrota O Porto Vem de 4 vitórias E apenas 1 derrota Na minha opinião É um jogo bom Para o mercado de gols Porque são times Que tem ótimos jogadores No Atlético de Madrid Tem ali Quem? Morata João Félix Saúl Rodrigo Depou Tem também Koke Grisma Carrasco E no Porto Tem ali Tareme Tony Martínez Mateus Uribe Otávio Wendel Gabriel Verón Evan Nilson Né? Então a boa do confronto Vai ser o que? Jogo de ambas A equipe marca Pagando super bem Pagando 2 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Pega a vitória Do Atlético de Madrid Pagando ponto 85 Né? Já que o time Vai jogar em casa E vai contar com o apoio Dos seus torcedores Beleza? Um possível placar exato 2x1 Para o Atlético de Madrid Pulamos agora para Barcelona Da Espanha Contra Vitória Pilsen Da República Tcheca O jogo rola às 4 horas Da tarde Bom galera Aqui não tem muito o que conversar não Né? Esse time do Vitória Pilsen Muito fraco tecnicamente Tá jogando bem tá Só que é um time muito fraco Em relação O Barcelona Né? E com o time que o Barcelona tem É para passar o carro No Vitória Pilsen Né? Porque o Barcelona tem ali Que? Lewandowski jogando muito Tem também Tem Belê Rafinha Pedre Sérgio Busquets Tem Frank De Jong Memphis Depay Né? O ideal desse confronto Seria a vitória do Barcelona Mas vejam só a cotação 1.6 Né? Muito baixa essa cotação Acima de 12 gols E meu também Tá pagando muito baixo Tá pagando ponto 25 Então eu vou tentar pegar Nesse confronto Jogo acima De 3 gols e meio Pagando ponto 66 E se você quiser ser mais arriscado ainda Pega ambas marcas Pagando ali 2.37 É muito difícil Dessa ambas bater É Mas também não é impossível Beleza? O time do Vitória Pilsen Pode muito bem Levar um sacode aí Do Barcelona E fazer pelo menos um gol Então Essa ambas marcas É uma boa opção também E o possível placar exato Vai ser 5x1 Pro Barcelona Pulamos agora para Clube Bruges da Bélgica Contra Bayer Leverkusen Da Alemanha O jogo rola As 4 horas da tarde Bom família Sabemos que o Bayer Leverkusen Tem o melhor time Tem ali Diaby Patrick Schick Demir Bayer Tem também Ezequiel Palacios Tem também Paulinho Só que Vejam só a fase Do Bayer Leverkusen O time vem De 4 derrotas E apenas 1 vitória Ou seja Não tem dado para confiar E para quem não sabe Ele recentemente Foi eliminado Pela Copa da Alemanha Para um time Que joga lá Na terceira divisão Do campeonato alemão Só para vocês terem uma ideia E vai pegar um bruxo Que é muito bem treinado Está em uma ótima sequência Vem ali de um empate E 4 vitórias consecutivas Eu vou optar Pelo mercado de gols Aqui nesse confronto Beleza Então A boa do confronto Vai ser o que? Jogo de ambas A equipe marca Nesse exato momento Está pagando ali 1.44 E a opção mais arriscada Vai ser dupla chance Para o clube bruxo Pagando ali 1.72 Já que o time Está em uma ótima sequência E joga em casa Conta com o apoio Dos seus torcedores E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o clube bruxo Pulamos agora Para Inter de Milão Da Itália Contra Bayern de Munique Da Alemanha O jogo rola Às 4 horas Da tarde Bom galera Aqui Com certeza Deve ser um jogo bom Para o mercado de gols Porque se a gente For pegar os elencos Das duas equipes O time da Inter de Milão Tem ali quem Lautaro Martínez Joaquim Corria Barella Brusovic Carranoglu Tem Dzeko também E no Bayern Tem ali quem Sadio Mané Jogando bem Tem também Leroy Sané Coman Kimmich Goretzka Guinabre Thomas Müller Também Então a boa do confronto Eu não vou nem enrolar muito É jogo de ambas A equipe marca Nesse exato momento Está pagando 0.50 E a opção mais arriscada Vitória Do Bayern de Munique Pagando 0.80 Já que na minha humilde opinião O time do Bayern de Munique É um pouco melhor tecnicamente Do que o time Da Inter de Milão E o possível placar exato 3x1 Para o Bayern de Munique Beleza Pulamos agora para Napoli Contra Liverpool O jogo rola Às 4 horas Da tarde O Napoli Vem de 3 vitórias E 2 empates O Liverpool Vem ali de 2 empates 2 vitórias E 1 derrota Neste confronto Eu acredito muito Que bata ambas marcas Galera Porque Os times Ultimamente Tanto estão marcando gol Como também Estão sofrendo E são times que tem Ótimos jogadores No time do Napoli Tem ali o Zimem Que é o fazedor de gols Tem também ali Lozano Que é um bom jogador também Tem Zin Elisque Elmas Raspadori Politano E no Liverpool Tem ali quem? Luiz Dias Jogando bem Tem também Darwin Nunes Salah Fabinho Diogo Jota Fábio Carvalho também Né? Então A boa do confronto Sem muita enrolação É jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.57 Beleza? E a opção mais arriscada Vai ser vitória do Liverpool Pagando 1.95 Né? Porque Se tratando de Liga dos Campeões O Liverpool joga demais Beleza? Então a opção mais arriscada É a Liverpool Para vencer fora E um possível placar exato 2x1 Para o Liverpool Pulamos agora Pulamos agora para Tottenham Contra Olimpique de Marseille O time do Tottenham Lá da Inglaterra E o time do Olimpique de Marseille Da França O Tottenham Galera Vem numa boa sequência Vem ali de 2 empates E 3 vitórias O Olimpique de Marseille Também vem num bom momento Vem de 1 empate E 4 vitórias consecutivas Eu não vejo esse favoritismo todo Para o time do Tottenham Eu confesso para vocês Que não consigo ver Esse favoritismo não Porque O Olimpique de Marseille Ele está jogando bem E ele tem um bom time Viu? E ele sendo zebra aqui É uma mentira Porque Vejam só o elenco Do Olimpique de Marseille Tem ali Gerson Tem também Ander Genduzi Alex Sanches Tem também ali Paiette Que é um bom jogador Bacambu também Né? Então Eu vou optar Pelo mercado de gols Aqui nesse confronto Né? Porque É um jogo bem perigoso O Tottenham Está sendo muito favorito E eu não estou vendo Esse favoritismo todo não Então Eu vou pegar nesse confronto O jogo de ambas Equipes de Marca Nesse exato momento Está pagando 0.80 Né? O time do Tottenham Tem bons jogadores Tem ali É Harry Kane Richarlison Tem o coreano São Roy Bjerg Kulusevski Perisic também Beleza? Então Com certeza Esse ambas marcas Devem pintar De forma tranquila E a opção mais arriscada Quem quiser vai de Tottenham Beleza? Quem quiser também vai de Olimpídeo de Marseille Como zebra Porque é uma boa opção O time está jogando bem E um possível placar exato Vai ser 2x1 Ou para o Tottenham Ou para o Olimpídeo de Marseille Beleza? Cabe a vocês Escolherem Para quem vai botar Os 2x1 Beleza? Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Atlético Mineiro Contra Red Bull Bragantino O jogo rola Às 5 horas Da tarde Bom galera Temos um Atlético Mineiro Bem favorito Né? Porque O time é bem melhor Tecnicamente Beleza? Está certo que ele não Vem jogando bem Ultimamente Só que vejam só A situação do Red Bull Bragantino O time vem De 3 derrotas E 2 empates Não sabe o que é vencer Nos últimos 5 jogos O Red Bull Bragantino E na classificação O Atlético Mineiro Precisa muito Dessa vitória Para tentar ali Entrar no G6 Onde garante vaga Para a Copa Libertadores E se a gente For comparar os elencos O Atlético Mineiro Sobra Porque tem ali Hulk Keno Jair Zaracho Tem também Ademir Nátio Fernandes Vargas Né? E o Atlético Mineiro Joga em casa Conta com o apoio Da torcida Então a boa do confronto É Atlético Mineiro Vencendo Pagando ponto 65 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 72 E um possível placar exato 2 a 0 Para o Atlético Mineiro Beleza? Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Ponte Preta Contra Esporte O jogo rola Às 7 horas Da noite Bom família Neste confronto Eu vou de Ponte Preta Com empate anula Agora eu vou explicar A vocês por que A Ponte Preta Jogando em casa O desempenho é muito bom Vejam só 5 jogos que fez em casa Ponte Preta Venceu ali o Náutico Venceu o Operário Venceu o Vasco Venceu o Guarani E venceu o Bahia 5 vitórias seguidas em casa Tem um ótimo desempenho E o Esporte fora de casa Liga MX Abertura Jogo entre Tigres Contra Toluca O jogo rola Também Que é bom jogador E jogando em casa O Tigres Cumpre bem O seu papel de mandante Porque de 5 jogos Que ele fez em casa Ele tem 4 vitórias E 1 empate Beleza Então a boa do confronto É a vitória do Tigres Paga no ponto 65 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando bem Pagando 2 E 1 Posse Vou placar exato 2 a 0 Pro time do Tigres Beleza Para finalizar agora Lá na Copa Libertadores Semifinais Jogo de volta Confronto Entre Flamengo Contra Vélez Da Argentina O jogo rola As 9h30 da noite Na ida O Vélez Jogou em casa E levou ali Um sacode do Flamengo De 4 a 0 Agora é o jogo da volta O time do Flamengo Vai jogar em casa Esse confronto Para tentar Aumentar ainda mais A vantagem Que construiu No jogo da ida Eu não vou Confiar tanto Na vitória do Flamengo Porque está pagando baixo Está pagando 0.36 Como o time do Vélez Não tem mais nada a perder Já levou 4 na ida Vai vir para cima do Flamengo Vai dar muito espaço Acredito no jogo bom Para o mercado de gols Beleza Então A melhor opção do confronto Vai ser jogo acima De 2 gols e meio Nesse exato momento Está pagando 0.75 E a opção mais arriscada Flamengo Para vencer No primeiro tempo Pagando 0.83 Beleza Já que o time do Flamengo É muito acima Tecnicamente Tem ali Pedro Gabigol Arrascaeta Everton Ribeiro João Gomes Pode ter ali No segundo tempo Vidal Marinho Everton Cibolinha E um possível Placar exato 2x1 Para o time do Flamengo Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Bolívia Divisão profissional O time do Santa Cruz Para surpreender o Sucre Pagando 4.75 São dois times Que estão acelando bastante Por que não O time do Santa Cruz E se não surpreender fora Pagando 4.75 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Dinamarca Copa Landespocal O time do Naikobing Para surpreender o Odense Pagando 7 Vocês sabem que jogo de copa Costuma dar muita zebra E o Naikobing Joga em casa Pode muito bem surpreender Pagando 7 Próxima zebra Lá pela liga MLS Lá dos Estados Unidos O time do Cincinnati Para surpreender o New York City Pagando 4.50 Na minha visão Uma ótima zebra Já que o New York City Não tem prestado para nada O time está perdendo Para todo mundo Beleza E o Cincinnati Ele está em uma ótima sequência Vem de 3 empates E 2 vitórias Ou seja 5 jogos que não perde E pode se surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra Lá pelo Japão Primeira divisão O time do Shonan Para surpreender o time do Yokohama Pagando 5.25 2 times que não tem dado para confiar Estão assinando bastante E o time do Shonan Pode muito bem surpreender Pagando 5.25 Beleza Última zebra Lá pelo Japão Copa do Imperador O time do Kofu Para surpreender o time do Fukuoka Pagando 4 Uma ótima zebra Já que o time do Fukuoka Não tem jogado bem Vem de 5 jogos Os que não sabem o que é vencer O Kofu Também não está jogando bem Só que como ele é zebra Ele cabe perfeitamente Pagando 4 Sendo uma ótima opção Beleza E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí no jogo do Napoli Contra o time do Liverpool Partida de ambas marcas Pagando ponto 57 E no jogo da Inter de Milão Contra o Bayern de Munique Jogo também de ambas marcas Pagando ponto 50 E o time do Ajax Para vencer casa Pagando ponto 45 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o time do Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando ponto 65 E o time do Tigres Para vencer casa Pagando ponto 65 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui